Nós estamos no bairro do Amapá, que foi palco de um crime bárbaro no final de agosto de 2017. Uma adolescente de apenas 16 anos foi assassinada e teve o corpo jogado nas margens aqui do Rio Itacaiunas. O acusado foi preso, um vigilante. Ele chegou a confessar o crime, mas mesmo assim foi absolvido no tribunal do júri. Por causa dessa incoerência, o Ministério Público recorreu e é possível que o vigilante enfrente outro tribunal do júri. A informação foi confirmada por este advogado, que entrou no caso agora e vai atuar como assistente de acusação. Rafael Braz vai emprestar sua experiência para a família da adolescente e tentar fazer justiça. O acusado é este homem, o vigilante Albert Mouzinho. Ele confessou que estuprou Dara Vitória, depois a matou sufocada. Em seguida, ele ocultou o corpo, que foi encontrado nas margens do Rio Itacaiunas. E enquanto o caso era investigado, Mouzinho tentou roubar dinheiro da agência do Banco do Brasil, onde trabalhava, na intenção de fugir de Marabá. No entanto, acabou preso e tudo foi descoberto. Mas a pergunta continua, por que ele foi absolvido? O advogado Rafael Braz explica que, possivelmente, no julgamento anterior, o vigilante foi absolvido por uma má interpretação dos jurados em relação a um dos quesitos de julgamento. Houve o reconhecimento pelos jurados de que houve realmente o crime, de que ele era o responsável pelo crime, mas acreditamos que na hora deles decidirem pelo terceiro quesito, que é onde você julga se os jurados absolvem ou não aquela pessoa, acreditamos que houve uma má interpretação daquele quesito. E por isso ele foi absolvido por quatro votos a dois nessa época. Mas, pelos relatos que me contaram na época, os próprios jurados, depois que foi prolatada a sentença, se manifestaram totalmente contrários àquilo dali, porque eles não haviam entendido e julgado daquela forma erroneamente. O criminalista diz o que pretende fazer para garantir que ocorra um novo júri e que se faça justiça. Aqui nós estamos atuando para que esse julgamento seja realizado de forma mais célere pelo Tribunal de Justiça, até pensamos ali em fazer a sustentação oral desse recurso para tentar convencer os julgadores de que é estritamente necessário uma nova realização desse tribunal, buscando os interesses da família, que busca por justiça. O que é 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 o que